Boa tarde pessoal, Terminal Primeiro de Inauguração, 1º de junho de 2013 Aqui o Mondego 81212 Está só como demonstração aqui na inauguração do Terminal O pessoal, o motorista E aqui o motorzão dele, ó Tem aqui levantado Tem aqui levantado Tem aqui levantado Tem aqui o Terminal, Campo Belo Aqui, ó, outras linhas da Transpass, ali o 281 Ali daquele lado, lá também é 37P da Gattuso E aqui esse Mondego está só como demonstração Que o carro geralmente faz 87P Deixa eu te mostrar A parte de dentro aqui para quem não conhece Agora estamos na parte de dentro Aqui, ó, do 81212 da Transpass Está só fazendo uma demonstração aqui dentro do Terminal Pinheiros Inaugurado hoje Aqui a parte da catraca, né Eu vou descer ali para mostrar o painel do carro Para vocês Daqui a pouco acho que ele está saindo também E agora Eu aviso que a passagem vai aumentar de preço, né 3 e 20 A partir de amanhã Vamos para o Painel do carro Esse barulhinho aí é o Antes da guarda dele Quando a porta está aberta O antes da guarda fica pitando Isso é normal Não é nenhum problema não Aqui, ó 81212 Esse zero aí é o marcador de velocidade interna MVI É obrigatório em todas as empresas Aqui ele já tem o preço de passagem 3 e 20 Eu não terá Aqui passando da feira E é isso Aí, ó Um pouco do Mondego aí para vocês Aqui do lado está passando Um aquinto uso da Transpass 809A E é isso aí Valeu, falou